Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a luz e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nessas brincadeiras ao atardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emojá Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola a tocar Melodias pra gente dançar A mesma onda de estrelas A luz iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Que o seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Que o seu colo é o meu abrigo O colo é o meu abrigo Amém